E aí, tudo certo? Tudo pronto? Vamos firme? Tá pronto pra gabaritar? Então vamos lá. Quando se fala em abertura política, ou seja, o fim do autoritarismo, é preciso levar em conta uma série de fatores. Fatores externos e fatores internos. Externos de diferentes pontos e internos também de diferentes pontos. É difícil estabelecer uma conexão, especialmente no caso do Brasil, com um único ponto isolado, um único fator, por mais que sempre se aponte a crise econômica como elemento principal da diminuição da base de apoio da ditadura brasileira. Do ponto de vista interno, temos um jogo político composto pelos irmãos, por um grupo militar, né, que é mais democrático dentre os militares. Esse grupo militar são os irmãos Ernesto e Orlando Geisel, Golberido Couto e Silva e João Figueiredo, herdeiros do castelismo. Eles são defensores dessa abordagem. Agora, o exército não concorda inteiramente com este grupo. Temos dentro do exército um outro grupo que ainda resiste à abertura, à democratização ou qualquer forma de ampliação da participação da população na política. Tudo bem? Do outro lado, temos o MDB, a oposição, liderada por Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e Franco Montoro, por exemplo. Depois, de um certo momento, Marco Maciel e Petrônio Portela, do PDS, o partido pró-ditadura, acabaram apoiando a redemocratização, assim como José Sarney, que ao longo de todo o período ditatorial surfou nas ondas do governo e agora, com a abertura política ganhando força, ele assume uma postura surpreendentemente democrática. A própria oposição se articulou e se mobilizou. Sindicatos, igreja, imprensa, artistas, estudantes e toda a sorte de pessoas interessadas na democracia passaram a lutar agora de maneira aberta, criticando a lentidão e, em alguns pontos, a incomplitude do processo de abertura. Surge desse amálgama de iniciativas o Movimento Diretas Já, em 1983 para 84. Esse projeto de oposição foi extremamente relevante, ainda que em alguns se recusem a reconhecer isso, como o ex-ministro Delfim Neto. Mas falar de abertura deveria significar falar de aberturas, ou de momentos e, principalmente, momentos de resistência. Quando vem o golpe, percebemos que havia um grupo de esquerda desarticulado e um grupo de direita bem articulado. Essa direita contava com o apoio da classe média, dos empresários e do exército. O golpe é simples, rápido e eficiente. Oito dias depois dos tanques irem para a rua, já era editado o AI-1. Acontece que, com o próprio AI-1 e outras medidas cada vez mais autoritárias, o apoio político já vai diminuindo. O caso da Frente Ampla, com JK, Lacerda, juntos a Jango, é um exemplo disso. O próprio apoio da igreja, que em um momento promove as marchas da família com Deus pela liberdade, também cai por terra. Todo o dinheiro investido, especialmente por norte-americanos e alemães, NIPES, IBAD e demais institutos, como o SNI, criado nos modos da CIA, logo se mostram insustentáveis em manter a população satisfeita diante do fato de que os sindicatos não estão podendo atuar, os direitos estão diminuindo e nos primeiros anos a situação econômica não estava melhorando, ao menos não para a maior parte da população. Ainda que ocorra o crescimento do PIB, isso não significa que todos foram beneficiados. Oposição grande? Reforço da linha dura. Vamos ver Costa e Silva no poder. Ele representava a ala mais linhadura, mais intransigente, mais fortemente contrária à abertura política. E é justamente em seu governo que vamos ver enormes manifestações públicas contra o poder. A passeata dos 100 mil em 26 de junho de 1968, e as enormes greves em São Paulo e Minas são exemplo disso. Junto a esses movimentos, temos a adesão de incontável número de artistas e intelectuais produzindo a cultura da resistência, com movimentos formais e informais, isolando a ditadura do contato com o povo em seus anos iniciais. Embora o país tenha encontrado um crescimento econômico enorme depois de 1968, a população estava nas ruas contra o regime enquanto a economia crescia. O resultado disso foi o chamado golpe dentro do golpe. Isso é resultado da análise dos militares de que não seria possível fazer as reformas necessárias para alterar a estrutura social e econômica do Brasil sem um governo que impusesse à sociedade essas mudanças. Na leitura do governo, em especial dos Linhas Dura, era preciso um Estado forte para conter a reação da sociedade às medidas que fossem necessárias. Observe que aqui já não se fala em comunismo, mas sim em diminuir o papel do Estado na economia, conforme desejo de Roberto Campos e Otávio Bulhões. Essa abordagem fez do Brasil um paradoxo. Era preciso tirar direitos da sociedade para dar à sociedade as medidas que ela não queria, mas que fariam bem ao país, no entender dos militares. Fica um pouco estranho, mas é exatamente isso que acontece. Com a saída do poder de Castelo Branco e a entrada de Costa e Silva, o Brasil perde a chance de redemocratização. Ou seja, a primeira chance de abertura cai por terra. Para dar o fim ao projeto getulista, algo que se queria desde os anos 1950, era preciso a ditadura. Mas somente com a disputa pela presidência para a sucessão de Médici, que governou entre 69 e 74, é que encontramos o primeiro enfrentamento dos projetos políticos do país. É mais ou menos desse momento a percepção por parte da oposição de que a luta armada não vai derrubar o regime. Por isso, o MDB, que era desacreditado e visto como marionete do governo, passa a ser agora mais reconhecido e legitimado, talvez por conta de ser uma esperança de fazer a transição pela via parlamentar. Por outro lado, havia também uma certa tranquilidade por parte do governo, uma vez que a economia crescia e os focos guerrilheiros estavam controlados. É nesse contexto que a eleição de Geisel é possível. Os linhaduras são convencidos pelo próprio Golbery do Couto e Silva, chefe do SNI, e pelo ministro da guerra, Orlando Geisel, de que não é preciso manter o clima de tensão, nem seguir com um regime tão violento dada a mudança na realidade do país. Ou seja, o comunismo e suas instituições está bastante enfraquecido, e a adesão da classe média está alta o suficiente, fruto do milagre do sucesso das campanhas da ERP, da censura e dos mecanismos de repressão. É claro que o apoio do irmão Orlando foi importante para que Ernesto Geisel fosse feito presidente. Mas Ernesto já era um militar político havia décadas. Ele foi membro do Conselho de Segurança Nacional em 1948, depois ocupou o gabinete militar no governo do Café Filho, administrou a refinaria de Cubatão aqui em São Paulo, foi membro do Conselho Nacional do Petróleo, chefe do gabinete militar no início da ditadura, membro do Supremo Tribunal Militar, e por fim, na direção da Petrobras. Por isso, a carreira dele era inquestionável, nome qualificado à presidência do ponto de vista dos militares. Uma vez no governo, vem o tripé da abertura lenta, gradual e segura. Lenta, pois isso aliviaria a tensão com os linhadura. Gradual, progressiva, para não ser uma ruptura. E segura, para não haver nem um governo de esquerda, nem a possibilidade de retorno à ditadura. Mas esse projeto, o de Geisel, não era exatamente um projeto redemocratizante. Era mais um processo de abertura, em que direitos voltariam, em que haveria mais liberdade, mas não uma república livre, governada por uma constituição, elaborada por uma assembleia constituinte, eleita democraticamente em eleições livres com propaganda eleitoral. Livre. E liberdade político-partidária. A própria eleição de Geisel, por colégio eleitoral, indicava isso. Assim como a eleição de Figueiredo, também. Ulisses Guimarães vai lançar o lema Navegar é preciso. Viver não é preciso. Em 1973, ele faz isso como slogan de candidatura à presidência. Essa candidatura era uma forma de pressionar o governo, já que se sabia, não havia nenhuma chance de vitória da oposição. O Congresso era dominado pela arena, e o governo ainda estava muito forte. São 400 votos contra 76, com 21 abstenções. Ou seja, 400 votos no candidato à ditadura, e 76 votos no Ulisses, mais as 21 abstenções. Apenas em 1974 que o jogo vira. Após sinais errados de suas agências de inteligência, o governo abre eleições relativamente livres para o Congresso. E a oposição elege 16 senadores e 187 deputados. Aqui se percebe que o governo está perdendo terreno político e popular, apesar desse período marcar justamente o momento do sufocamento da oposição armada. Esse resultado faz com que seja revisto o projeto de abertura política, tendo em vista a possibilidade de aceleração dos planos à revelia dos desejos dos Linha Dura. Por isso, essa ala mais conservadora e antidemocrática do governo se reúne em torno da figura de Silvio Frota, unindo forças com os CIEs e Doicodes para ampliar as medidas de repressão, evitando que a vitória nas urnas signifique a possibilidade de aumento da pressão nas ruas, ou o apoio à luta armada, ou qualquer outra coisa que tornasse mais evidente a perda de apoio ao regime. É nesse contexto a morte de Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura em São Paulo, e de Manuel Fiel Filho, um líder sindical. Ambos são mortos em um quartel em São Paulo. Por isso, a abertura não foi um processo contínuo. Se por um lado havia um presidente disposto a conduzir o processo à sua maneira, ele era cobrado a acelerar a abertura ou a estancar a abertura. Se Silvio Frota queria estancar a abertura, assim como os demais Linha Dura, por outro lado, vários órgãos da sociedade civil buscavam mobilizar a população para que a abertura fosse mais rápida, e além disso, fosse mais ampla do que pretendia Geisel. Dentre esses órgãos estão a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a UNE, as universidades. Mas apesar disso, o planejamento era manter a tutela do governo para o processo de abertura. Por isso, apesar do fim do Ato Institucional nº 5, ainda sob o governo Geisel, resta o chamado Entulho Autoritário. Com a permanência daquela censura na Constituição de 1967 e a aguardada anistia, que viria apenas em 1979, no início do governo Figueiredo. Essas poderiam ser consideradas as marcas da primeira fase do processo de abertura. As vitórias eleitorais, nas eleições 76 e 79, são as marcas da segunda fase do processo. Nessa segunda fase, é importante destacar a demissão do Golberido Couto e Silva, figura importantíssima do governo, especialmente para a criação do SNI, na condução dos debates para a nomeação dos próximos presidentes. Golbiri foi demitido por não conseguir conter os ataques terroristas de um grupo que queria a manutenção da ditadura e eram fortemente contrários a qualquer concessão aos civis. Esse grupo, que é responsável pelo atentado ao Rio Centro, a bancas de jornais, a sede da OAB e a outros movimentos que buscavam pressionar o presidente a não promover a abertura, mas também e principalmente a justificar a necessidade da ditadura para a população, tentando manter o clima da ameaça comunista no ar. A doença de Figueiredo, em 83, e o início da campanha das diretas já talvez sejam o ápice dessa segunda fase. Em palavras do próprio Geisel, era preciso tomar medidas para dar respostas à população, já que cada vez mais a truculência do regime aparecia. Após a morte de Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho, foi preciso demitir o comandante do segundo exército, o Ednardo d'Ávila Melo, pois, abre aspas, contrariamente à minha orientação, ali a repressão estava se exercendo de maneira absurda, estúpida. Aquilo foi um verdadeiro assassinato. Geisel reconhece isso em entrevista após o fim do seu governo. Mesmo com o Ednardo afastado e substituído, as mortes não cessaram. Nem foram punidos os que estavam torturando. Nem seriam punidos os que estavam torturando. Aldir Blanc e Ivan Lins fizeram a música O Bêbado e Equilibrista, em que citam os nomes das viúvas de Manuel e Vladimir. Choram Marias e Clarices no colo do Brasil. Em 1976, o Massacre da Lapa, em que militantes do PCB são assassinados. Mas dessa vez, o laudo aponta para a morte em combate, ainda que a cena tenha sido indubitavelmente forjada. A Aliança Anticomunista Brasileira segue promovendo atentados, e o governo não consegue evitá-los. Até mesmo o altar de uma igreja, a de Santo Antônio, cujo padre era contrário à ditadura e defensor dos direitos humanos, teve uma bomba plantada. A bomba não explodiu, mas era uma pressão psicológica de Ossese, comandada por Dom Adriano Hipólito, que já havia sido, inclusive, humilhado e sequestrado por militantes de extrema direita. Ele foi pintado de vermelho, espancado e abandonado na rua. Seu carro foi incinerado na porta da CNBB, no Rio de Janeiro. Mas a ditadura não conseguia mais manter o crescimento, nem a ilusão de melhora na vida dos brasileiros. A primeira crise do petróleo abalou as economias mundiais. O Brasil bem que tentou fingir que nada tinha acontecido, e seguiu no mesmo ritmo de endividamento dos anos anteriores. Tentou manter os investimentos, tentou manter a euforia dos primeiros anos do milagre. A tentativa de Geisel a incumbir o novo ministro do Planejamento de diminuir a dependência brasileira em relação ao petróleo gerou o programa Proálcool e o acordo nuclear com a Alemanha. Além disso, são aceleradas as obras de construção da hidrelétrica de Itaipu e de Itucuruí. Era o Brasil voltando a investir em uma abordagem mais desenvolvimentista, com intensa política industrial e construção de infraestrutura em larga escala. Para evitar novo avanço da oposição, Armando Falcão, entusiasta da ditadura, estabelece uma reforma eleitoral, a chamada Lei Falcão. O objetivo disso é justamente dificultar o acesso da oposição à TV e limitar a abrangência do discurso político para impedir a divulgação de pontos fales do governo e também apresentar uma oposição com princípios liberais, não comunistas. Essa medida e um conjunto de medidas que visam criar obstáculos para a oposição são chamadas de casuísmos, ou seja, pontos aparentemente bobos, sem propósito algum, apenas para apresentar um obstáculo à oposição. Mas em abril de 77, temos uma crise significativa entre governo e oposição. A situação fica bem difícil, pois os Linha Dura e a oposição não se entendem e o governo encurralado fecha o Congresso e impõe o pacote abril. Já que a oposição fazia o que o governo chamava de ditadura da maioria ao se recusar a implementar as reformas constitucionais desejadas pelo presidente. Em meio a uma crise enorme dentro do próprio governo, que culminou com a demissão de Silvio Frota, que tentou até um golpe de Estado contra o Geisel, tivemos a volta da liberdade de imprensa e o restabelecimento de jornais de pequena circulação, mas que eram relativamente independentes. O Pasquim, Opinião, Política, Versos e Movimento, por exemplo, alguns desses jornais, eles buscavam explorar as fragilidades do governo, principalmente o endividamento e a cada vez maior crise econômica e cada vez maior desigualdade social para instigar a população a olhar o lado perverso da política econômica da ditadura, a ampliação da desigualdade e a dívida externa brutal. Esses jornais se fortalecem quando em 1978 cai o AI-5. Na verdade, a medida de 78 passa a valer só em 1º de janeiro de 79. Mas se pudermos avaliar minimamente o governo Geisel, temos que reconhecer que foi um personagem autoritário, mas que soube propor um projeto de país que visava a autonomia tecnológica, a soberania e um regime constitucional não autoritário, como Costa e Silva e Médici, por exemplo. Geisel, por fim, recebeu em sua morte o título de ditador da abertura, o que talvez seja bastante condizente com sua atuação no governo. Quando começa o regime de João Batista Figueiredo, em 15 de março de 1979, significa que começou o governo de alguém muito mais voltado ao exército que à política. Talvez por isso, sua indicação não tenha agradado os setores da própria arena, e nem mesmo do exército. Apesar de vitorioso, ele não foi uma unanimidade. A grande pauta imposta a ele pela sociedade era, antes de mais nada, a discussão da anistia. Havia um enorme movimento popular que demandava a anistia ampla, geral e restrita. Sempre havia um cartaz, uma reportagem no jornal, algo do tipo, denunciando a existência de arbitrariedades e atrocidades no regime. A vitória do movimento popular foi parcial. Em 23 de agosto de 79, vem a lei da anistia. Mas foi uma lei sem revanchismos, como dizia o governo. Essa foi uma das exigências das forças armadas. Havia um grande medo do que poderia significar uma anistia, já que os crimes cometidos pela ditadura haviam sido muitos. Havia torturadores, assassinos, estupradores e demais violências contra a sociedade praticados por agências do governo. Essa postura gera uma situação ambígua e complicada até hoje, já que muitos foram mortos, presos e torturados por suas atitudes que significavam crimes aos olhos do governo. Mas os crimes do governo não foram punidos. Daí em diante, os ataques das alas radicais favoráveis à ditadura se ampliam. Além das bancas de revista, a sede da OAB, a quadra da escola de samba Salgueiro, onde aconteceu uma manifestação contra a ditadura, dos jornais nanicos, como o Pasquim, a Câmara Municipal do Rio e vários outros. Mas o atentado ao Rio Centro, naquele show em celebração ao Dia do Trabalho, não deu certo. Várias bombas foram plantadas, mas aquela que explodiu matando o sargento Guilherme Pereira do Rosário e ferindo o capitão Wilson Machado, colocou a situação de Golberido contra o Silvio em cheque. Isso porque os dois eram militares, ligados à bomba, eram do CODE do Rio de Janeiro e, tendo Figueiredo como outros membros da alta cúpula do governo, eram contrários a investigações dos motivos do atentado. Isso significou o afastamento de Golberi e a ascensão de Newton Cruz com a função de barrar a investigação e possível punição aos responsáveis pelos atentados. De maneira completamente absurda, o inquérito policial militar que investigaria o caso foi arquivado por falta de indícios de autoria, apesar de um morto ser identificado e um sobrevivente também. Mas o fracasso da ditadura se mostrava com dados do próprio governo. 71 milhões de subnutridos, 13 milhões de crianças com fome e incapacidade de pagar as dívidas que financiaram o desenvolvimento. O governo do general João Batista Figueiredo foi marcado pela incapacidade econômica e profunda rejeição popular, além da continuidade da impunidade do chamado núcleo de informações, ou seja, dos membros do aparato de repressão que tivessem cometido crimes. Isso fortalece o movimento iniciado em Minas Gerais e batizado de diretas já. As diretas, como era chamada a campanha, rapidamente crescem e passam a sensibilizar primeiro milhares, mas depois milhões de pessoas nos quatro cantos do país. O movimento das diretas rompia com aquilo que havia sido pensado por Geisel e Golbery. Para as diretas, em lugar de haver um movimento conduzido pela ditadura e um governo eleito de forma indireta com a função de fazer a transição, deveríamos ter eleições diretas e romper de maneira mais rápida com o regime autoritário. Nesse ponto, o regime já está praticamente combalido e abandonado. Figueiredo não tinha mais o dinheiro para as propagandas maravilhosas na televisão, nem o apoio da classe média, crente do milagre, nem a energia de um presidente vigoroso, uma vez que Figueiredo sofre um infarto. Nem tem mais o apoio da Fiesp, que até poucos anos antes apoiava e direcionava os passos do governo. Há relatos de que o presidente chegou a sofrer de depressão, persecutório, pois sob tanta pressão se via a ameaça de ser o vice-presidente como algo maior do que realmente era. A saída acabou sendo como planejada, de certa forma, já que os partidos formarão chapas a serem eleitas pelo colégio eleitoral, já que, apesar do desejo popular, a emenda Dante de Oliveira não passa. Podemos dizer que houve uma transição por colapso. O sistema faliu. Tancredo se elege, falece. Resta no poder um dos grandes apoiadores da ditadura, José Sarney. Mais isso. De assunto para outra aula. Até mais.